Na madrugada do dia 18 de fevereiro de 1943 o cargueiro Brasiloide foi atingido por três torpedos do submarino alemão U-518, a aproximadamente nove quilômetros do litoral da Bahia, ao norte de Salvador, na região do farol Garcia de Dávila. Ninguém morreu no ataque e todos a bordo conseguiram se salvar. O navio pertencia ao Lloyd brasileiro e carregava sal, fibras de algodão e produtos têxteis. Ele partiu sem escolta no dia 17 de fevereiro de Maceió para Salvador, em uma viagem de apenas 200 milhas. Apesar de ter ocorrido uma melhora no sistema de defesa na costa do Brasil, alguns submarinos do eixo, durante a Segunda Guerra Mundial, ainda atuavam no Atlântico Sul. O Brasiloide foi construído em 1936, em Hamburgo, na Alemanha. Por conta da Segunda Guerra Mundial, o navio estava retido no porto brasileiro de Rio Grande. Como o Brasil rompera relações diplomáticas com os países do eixo, entre eles a Alemanha, o navio foi formalmente confiscado pelo governo brasileiro, em 24 de agosto de 1942, e rebatizado de Brasiloide.